Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Trogue no canal do Zang Então vamos para essa batalha direta aqui que eu falei que ia ficar no próximo vídeo E vamos tentar sobreviver Tem muito minotauros para a gente matar, então vai ser uma batalha bem complicada Ok, vamos tentar derrubar esses Cygors aqui o mais rápido possível Tem bastante carruagem aqui que são anti-fantarias Para a gente ficar atrapalhando eles um pouquinho Deixar duas de cada lado aqui Meus lanceiros eu quero vocês aqui na frente Vocês vão ser os que vão segurar possivelmente os minotauros aqui E vão tentar pegar os caçadores Bárbaros salteadores podem ficar do lado dos caçadores aqui Gigante fica no meio aqui Mamute aqui E aqui Campeões salteadores aqui do lado O que a aura dele faz aqui eu nem sei Aumenta a liderança da galera Então eu tenho que deixar ele bem aqui no meio O nosso general pode ficar aqui atrás, ele não é tão forte Vocês quatro aqui atrás E acho que é isso Vamos já começar indo para cima aqui Tirando umas flechas nessa galera Qual a velocidade dessa carruagem? 39 e a nossa é 95 Então a gente não vai morrer para ela Vamos avançar um pouquinho para frente aqui Na verdade mais um pouquinho Eles com certeza vão conseguir dar mais dano na gente Então a gente tem que sair daqui E atacar uma unidade que não tem projéteis Já estamos tomando pedras Já estamos tomando pedras Esse mamute pode atacar esse saigor Esse pode atacar esse O gigante pode brigar com esses minotauros aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Ignora as ajudas na lateral aí Os guerreiros Fimmer vêm para cá Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Vão ter que dar uma parada aqui Porque tá vindo uma galera pela lateral, né? Não, 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 não Os caramusta desses aqui aparentemente não existem, né? Aqui Meu General, é bom você ir lá ajudar também, parece que você pode focar aí no Mammoth, ou no Saigur. Eu venho aqui atropelando esse Minotauri por trás gente, nosso Mammoth está apanhando um pouco ali, agora chegou a ajuda então acho que ele sobrevive. Vou isso aqui para dar dano de fogo. Tem uma mira no outro Saigur ali que vocês estão danando em vocês mesmos. o caosบ! O que está apaixonado daqui de muito disto com o que está assistido ao Mel Lame, ou no Charles Paolo. O caosombas definem que você está passando no Brasil. Caosx! Aguance! Meu Deus é chamado! Configando! E Poss athlete-nos direz? Eu vou derrubar o general deles aqui. Volto vocês em perseguir aqui. Na verdade, vim ajudar aqui. Outra carruagem, pode continuar perseguindo essa galera, vocês tentam matar esses minotauros aí, vocês esse Não sei não, vocês vêm brigar com esse general deles aqui, deixa a gente tentar matar esse saigur Mesmo sendo bem difícil, a gente sobreviver a ele Sai daí Tem que copiar essa galera aqui Correram, vem todo mundo pra cima desse saigur aqui agora, deixa o general deles por ultimo Fica perto dos mamutics general, senão você vai morrer, deixa a carruagem perseguir essa galera aí Tem que sair de perto dos janelos deles aí, gente Com preferência É uma galera do nosso já correu, praticamente só tem o nosso general aqui, que também já correu e os mamuts né Vamos mandar todo mundo vir aqui em cima do general deles, vamos ver se a gente consegue matar ele pelo menos Que ele tá bem forte Ele já deve tá com a imortalidade né, mas vai que dá certo Só tem 9 sobrando Precisa de perder esses antigores aí O general deles tá pegando pra valer aqui agora Três monstros contra ele, meio difícil dele segurar O gigante pode ir ali batendo aí, matando o general deles, boa Ó Matar os três aqui vai ser bem difícil, vamos ver se eles vão conseguir Tá, já matou todo mundo aí Me dá uma investida aqui nesses minotauros de escudo, de regimentos renomados A batalha não acabou ainda, então não desistam gente É muito minotauros, mesmo que sua infantaria seja forte Bem difícil de segurar tudo isso Vamos ver que dá uma investida nesses rebanhos de bestigores aqui Tenta matar mais um cygore Você vem aqui Até parece que vocês vão alcançar a minha cavoagem A velocidade deles é 63 e 95 e eles estão alcançando a minha cavoagem Como velho? Vocês estão exaustos também? Como é que vocês alcançam? Ok, próximo cygore A gente matar mais aquele lá eu vou ficar bem feliz Acho que ainda dá pra ganhar Quantos deles tem ainda? 145 contra 28 dos nossos Uma carrualha ainda está viva aqui Uma carrualha ainda está viva aqui A galera vai ter que apelar esses piqueiros aqui Vou dar um buff aqui Eita, deu um barulho Sai Esse momento que está machucado vai ali Naquelas unidades que são mais fracas Sai de perto dos Minotauros aí gente Então vamos brigar com esses Minotauros Já que eles querem tanto uma briga Muito bem Nossa O Minotauro voou longe O bom me deu tempo de eu montar esse exército antes dessa galera chegar Já perdi um tempo nessa batalha aqui mas O importante é a gente conseguir defender Senão eles vão devastar nossa cidade de novo Senão eles vão devastar nossa cidade de novo E vai ficar para sempre nisso Só falta um Minotauro pra matar aqui gente então Por favor Eita caraca velho O bicho voltou ali Pra cima dele Sobrou uma carrualha da gente Vamos botar esses Minotauros pra correr aqui Antes da gente brigar com aquele Saigur ali Vamos brigar de volta aqui e empurrar esses Bestigores aqui Que vão ficar casando a gente também Bota só dois Minotauros aqui A gente vai virar ainda, bota fé Mas pode até ser bom velho Mas a gente é ruim Tá vai lá tentar pegar aquele Saigur agora Vamos dar uma investida Vamos dar uma investida aqui nessa galera por trás Vamos ver banho de piqueiros Quem sabe assim eles correm Ainda não correram Então vamos começar perseguindo esses Bestigores aqui E aí Viramos a batalha praticamente Tem mais uns Minotauros voltando lá do outro lado 84 agora velho Como assim Tem uns Sentigores aqui que voltaram também Esse aqui já era Vamos pegar essa galera aqui Beleza Saigur Tá morto Agora esses piqueiros aqui Só esses piqueiros aqui Só esses piqueiros daquele grupo ali de De Minotauros e já era Gigante aqui e mamuts fizeram a festa Salvaram meu negócio Porque o resto do exército Desistiu facinho Ok Vamos brigar aqui com os mamuts Enquanto a gente persegue essa galera aqui Com esses Minotauros Com esses Minotauros E mamuts O gigante tá com 2 mil de vida ainda velho Pode vir Vem esses Sentigores então primeiro Vou tomar só uma na muqueca Já correram de novo Foca nos Minotauros aí agora gente Finalmente Finalmente Estão alcançando aqui essa galera Mas também são um rendimento renomado Então se a gente matar vai demorar pra eles conseguirem recrutar de novo Esse é o plano Estamos próximos da vitória Aí sim velho Finalmente conseguimos defender essa bagaça Morre aí Morre aí Valar Gaze Onze Dez Vai que eu tenho que perseguir outro grupo ali velho Sete, seis aí Foi É Talvez seja até melhor eu perseguir Os Minotauros né Aí já foi Vai pro Minotauro Não vai dar tempo Mas tá ótimo O que tem aqui ainda pra gente perseguir? Só tem dois então deixa Foi pica Mas a gente ganhou e é isso que importa Beleza, deu pra gente matar bastante a unidade dele Deu pra gente perder bastante das nossas Mas o Mahmud e o Gigante salvaram a batalha Vamos sacrificar eles E sai daqui agora É Se tiver que lutar de novo a gente luta Mas Não conseguimos ganhar uma vitória aí em cima do Morre Finalmente O problema das unidades de uma esfera é que eles são bem rápidos Então pra eles cercar seu exército é muito fácil Termine em batalha Termine em batalha é o seguinte senhor Crute Lost Erikson Nossa ele tá atacando o Vortex velho Ele deu de um lado e do outro Com você Vem pra Thor Coroale Aqui Forma muito reposto Se a gente garante essa região marítima aqui pra gente Quando vai precisar recuperar no mar exército Vai ser super tranquilo Marimburgo Melhor aqui Constrói isso aqui Aqui embaixo Em Cara que azul Vamos ter que bater nessa rebelião aqui Essa atacada cidade Aquela travadinha de leve Sempre pra entrar na árvore de habilidades Quando eu começo a jogar uma A campanha Sai daqui Skavens Cara que azul agora Sai daqui Skavens de novo Sai daqui Skavens de novo Não aguento mais pisar em rato com esse mamute Eee Clambeles blá 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 É Skill dump Ferir Põe skill dump Agora é mina de ferro antigo E a gente vai ter pegado todos Dessa província Vamos ver se eu consigo destruir esse exército com o que sobrou do meu Correr é porque vai apanhar Veio todo o malandro me atacando Seu exército descobriu uma tropa inimiga preparando-os para a emboscada Ainda abalados pela descoberta, o inimigo se move para interceptá-lo Óbvio que eu não vou participar disso aqui Tem um exército escondido dentro dessa bagaça para me ajudar Como se não bastasse ter que enfrentar um exército só de minotauro Está vindo mais um ainda... sei lá da onde Eles vão alcançar esse turno já se eu ficar aqui esperando Mas eu vou ter mais chance de defender aqui dentro do que saindo Eu vou pegar mais um gigante Cadê o gigante? Gigante Vamos pegar agora também Dois de vocês 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 Um grande Pega um campeão desses Beleza Galera Galera Você está indo para uma mão de boas recrutando o Borger Mostrou a guarnição Melhor a cidade Melhor esse aqui Põe um desse aqui Para a ordem pública Mais um turno eu vou mandar você lá para ajudar os guerreiros firme Ele vai segurar como ele puder Mas está difícil Você aqui pode atacar a Zufvar Eu não estava pensando em pegar mais um vassalos Skaven Mas eu prefiro que tenha vassalos Skaven Do que Skaven que eu não conheço nas ruínas Então Você agora vai ocupar as ruínas para mim aí E a gente vai com esse exército Descer aqui? Não sei Viu lá ajudar a bater o Morgor É uma boa A galera dele tinha descido para cá pelo que eu lembro Não sei O Morgor Você vai colocar agora Evasão Patrugio dele em marcha Residência de Norska E... Esse aqui que melhora sua liderança Porque não é das melhores Como você tem muito troll Liderança baixa vai ser horrível Mas bem que eu tenho as vezes do Heros lá Então desce aqui e vem colonizar essa parte aqui Vamos pegar Barak Var Aqui Um porto importante dos anões Beleza, tem alguém que eu não mexi A gente tem mais caçados para fazer né Vou mandar alguém lá saquear a região de Karakkadrin Eu acho que agora que aquele clã de Skaven morreu Eu acho que agora que aquele clã de Skaven morreu Posso botar um qualquer aqui só para saque ela E a gente cumpra essa missão E a gente cumpra essa missão Vamos fazer a batalha aqui do Gargantuzan Esse aqui eu já vi até ali né Não, não li esse aqui ainda não Após uma longa série de dias avançando pela selva Seu bando chegou a um grande templo repleto de ossos de férias e outras presas É uma zona de caça Você se vira para perguntar ao Kalang Se esse lugar é bom para uma emboscada Mas o réptil desapareceu Tudo que resta dele é uma algema com um pé mastigado na altura do tornozelo Parece que você não será o autor emboscado, mas sim a vítima Um grande rugido ecoa pela clareira O chão treme e os pássaros se dispersam nas copas verdejantes E a selva tão barulhenta se torna subitamente silenciosa Até que se houve outro rugido Então duas árvores se houve um clamor Gargantuzan, gargantuzan, gargantuzan O bemote chegou, caberá a você enfrentar esse lendário carnoçal Beleza Manda ele para nós Tamanho dele Perdoa o truque Este predador poderoso é um desafio Quando ele se enraga, ele se torna invencível O combate prolongado vai provocar uma truque Então acima seus ataques bem E evitem sua fulgura Ok, cadê o bichinho? Vamos dar uma olhada nele Nossa, o tamanho dele perto do carnoçal normal Realmente ele é bem grande Ok, então aquela formação campeã de sempre que a gente faz Tem umas unidades de guarda do templo lá também Vai ser meio chatinha Não é nada que impece Assim que a gente terminar essas caçadas Eu vou tirar esses salteadores do exército Não vou deixar só monstros Porque eu só uso os salteadores mesmo Porque eles são ótimos nessas caçadas Principalmente os Yasagaya Lobos Ficando todo mundo ao mesmo lado aqui Mate o carmosauro Esse é um plano Você já pode vir aqui e mirar numa das guardas do templo Os lobos vêm aqui e se escondem no mato aqui Alguns géridos Alguns géridos montados Um géridos montados Uma predra Piqueiros Piqueiros sobre géridos Bom, vamos indo pra cima aqui então A galera de lança Pode mirar todo mundo aqui nele Na verdade mira um cada Carnossauro aqui Que o bicho veio com raiva Que o bicho veio com raiva Os lobos já botaram a galera pra correr aqui E já Saigor vira pra trás um pouquinho aí Porque tem uma galera vim próximo de você Na verdade vim até aqui Se até você virar aí Saigor são péssimos em fazer baliza É malandro, toma aí Usa todos os seus buff aí, trog Vomita na cara dele Eita Jogou um trog longe pra caralho Os saigor trazendo os bichos aqui Troxigores Sai daí vem brigar com esses piqueiros aqui Gostadores de Azagaia vêm pro outro lado Nós queremos seus olhos Bom, ele tá quase morrendo Já o saigor vira ali Acerta aquela galera Dá um bônus na armadura aqui das verdades Debuff nessa galera aqui pra tomar dano Quase morto cidadão Sim O bemote caiu Aí sim Não cai ainda não Ele tá vivo Ele tá vivo e me atacando Agora sim ele caiu Com sei lá quantas mil lanças no corpo Mas caiu Me ajuda A batalha machucou quando se exerce hein A batalha machucou quando se exerce hein Só perdemos uma unidade dos trolls aqui de gelo Mas eu recupero fácil aí Vamos sacrificar os prisioneiros aqui Beleza Beleza Crânio do Carnossauro Enquanto vivo esse predador era formidável e poderoso Quem é o abateu Receberá essa mesma força Desde que carrega os ossos do Carnossauro Beleza Vamos descendo aqui então Para os portões caídos e afins Vem até aqui Não vai dar pra acampar agora Porque Na verdade dá pra acampar Só não vai dar pra recrutar Porque eu estou usando o recrutamento global Para o outro carinha que está mais urgente Já movimentei todo mundo agora nesse turno Medrinha de povoado Aonde? Nord Nagrar Melhor aí Melhor aí também Bom demais Túneis caídos Miragliano Melhor aqui Melhor Porto É, tem os exércitos dessa região aqui que eu não mexi Construir isso aqui Melhor aqui Vem aqui para Myrmidens Vem aqui para Myrmidens Ele vai ter que construir um Ariat para derrubar a cidade Vamos construir aí Tinha mais um exército aqui, não tinha? Acho que não Era só esse mesmo Ah, tem um outro aqui que está em Sartosa Ah, esqueci dessa cidade Eu não estou acostumado com ela estar no mapa aqui Acho que não Você, meu caro, poderia desembarcar aqui já e começar a brigar com os níveis da tumba, né, mas aqui é muito arriscado, então vamos começar daqui. Possivelmente eles vão vir brigar comigo antes de eu ir brigar com eles. Não é, velho? Três anos pra pilotar esse barquinho aí. Uma caveira de 10.000, se eu tivesse precisando... Amém. Esqueci de acelerar. Provavelmente agora o Morghor vai vir com os dois exércitos que estão no nosso lado. Eu já tinha visto com certeza que tinha outro exército ali, mas não lembrava que era de outra facção. As minhas vassalas estão se expandindo ali, assim que eu gosto. Altar de Sacrifício, vamos pegar o Altar Reptiliano, pode ser, tanto faz. Agora sim, vamos devastar aqui Mirmidens, devastar não, ocupar né. Normalmente reposto. Essa facção de Skaven já era, pelo visto né. Só tem esse exército aqui do lado de fora. Porque essa era a última cidade, já que deu a opção para subjulgar é a última cidade. Tem aqui um exército grande, de uma esfera. Criança de Skaven. Eu vou terminar. A gente vai parar para pensar nele ali. Ainda nem tenho a guarnição direito nas cidades, mas milagreira não vai dar tempo de eu reforçar. Aqui também vai. Aqui também vai. Você vem para cá e traque as unidades dele o máximo possível. Sotir, vem vindo para a mina do ferro negro aqui. Trog. Vem até aqui. Esses caras de Skaven nem devem estar aqui na província. Rex o atado sendo controlado por eles. E quase não tem guarnição. Senão não vai ser tão difícil. Agora que liberou aqui o espaço, eu vou recrutar qual que eu perdi. Na Garon já dá para melhorar você já, porque eu queria a Idgar. Não. Então, melhor isso aqui, melhor isso aqui, melhor isso, melhor isso. Estou aí o mármore. E isso aqui. Mesa Heros, você já está pronto para a luta. Então meu querido, vamos subindo aqui. Aqui você tem os oponentes bem interessantes aí em cima para brigar. Você pode continuar subindo aqui. Devastar a Karekkadrin. Ou devastar não, saquear para fazer a missão. Eu preciso fazer essa missão alguma hora. Você sinta que você deve descer aqui para ajudar aqueles de uma esfera. Porque eles vão ser bem chatos. Caragoito picos, melhor a cidade aqui. Bom de habilidade, ignora, ignora. Herói não se moveu. Vai se mover para cá também, para atrapalhar esse exército. Bom de assassinar, especialista. Direito povoado em Brione. Aqui. E isso é o turno. Aqui. Vamos ver para onde esse exército vai. Distobriram uma facção de uma esfera ali, ótimo. Quanto menos uma esfera, melhor. Ele veio para cima de Myrmidens. Consegui chegar ali em um turno e atacar ele. Com o exército dos lobos ali de baixo. Tá aqui o exército, indo para o Forte do Bronze. O Morghor nem sinal de exército aqui perto. Então acho que eu consigo saquear ele de boa. De... Devocai a gentileia. Os principiados pacíficos dos homens do Sul precisam conhecer essa evangelia absoluta do norte. A taxa de pesquisa é mais de 10%, esse aqui é da cidade deles também né, então pesquisa aí Vamos primeiro mexer o Trog lá Na verdade vamos primeiro mexer esse carinha aqui Vem pra cá, vem aqui Isso aqui, não vai contar esse turno mas... A primeira coisa que eu vou fazer é atacar essa galera aqui, aí eu já estou me livre desses scales Aí agora eu vou pegar esse exército aqui, eu vou entregar em marcha, acho que nem preciso de marcha, eu vou vir aqui, entregar na cidade Peguei o tesouro do almirante aí sem querer, aí eu vou atacar com esse cara aqui E impossível que você vai conseguir ganhar esse aqui, se essa resolução automática não me der uma vitória eu vou ficar bem triste Então tá, que eu quero me livrar desse exército inteiro Beleza Agora você entra em marcha Volta pra cá Você volta pra cidade Se eu as вли comprendre Se eu vente É Garmir Garmir por exemplo A hora do caos Põe Hummm, aqui Vamos tocar o aeroporto aqui Adicine, melhor aqui Então esses heróis que estão descendo aqui não precisam mais vir aqui, só continuar vindo pra Barak Var mesmo Não quero que os skaven peguem aquela ali, eu quero ela pra mim Preciso dar uma acampada com sua tira aqui, que os heróis dele já estão ficando bem machucados Passa pra águia Essa província inteira já foi pro saco Vamos descer aqui pro Forge da Pedra Tortosa Hummm, Heros Chega aqui Vamos tentar fazer uma emboscada, porque eu não quero ser emboscada por eles, eu quero emboscar Bom que esses exércitos fariam estrago fazendo emboscada em mim, mas é bom a gente evitar Vamos tentar caçar esse exército do Morgor, que estava por aqui A gente vai achar ele alguma hora, tentando fugir Você aqui pode sair fora Tem um mago aqui que eu não consigo controlar Tem um mago aqui que eu não consigo controlar para você. Aqui vamos colocar uma guarnição, tem que esperar recrutar ai de qualquer jeito. Melhoria de povoada em Haggraef, melhora, põe uma guarnição, e só resta para assaltar o turno. Estou com saudade de fazer batalhas defensivas em um cerco, mas acho que nessa campanha não aconteceu nenhuma, porque também nem tinha muro na cidade, mas nas duas não aconteceu nenhuma, estou com saudade. Agora as guerras do caos estão indo para a região dos reis da tumba, e não sobra muito para devastar depois disso. Só vai sobrar gente para eles devastarem. A busca foi um sucesso, já fez a próxima da batalha. Troca agora está convicto de que o destino, o caminho para tornar-se suzerano de todo o velho mundo, quando está se revelando diante de seus olhos. Os batedores deles avisam que o comboio foi visto por perto, e que o Larap, senhor das mundas, está de fato em posse da compensada coroa e ver no perfurante de Trog. Babando de raiva e empolgação, Trog cospe um grito de guerra, mandando sua horda partir, sem delongas, ele demorará esse ladrão lento e dolorosamente, pedacinho por pedacinho, e retomará o que lhe pertence por direito. Quando alcançam a comitiva, Trog percebe que os anões não foram pegos de surpresa, pois estavam esperando por ele. Impedindo assim uma emboscada, eles já estão em posição de defesa num pequeno furio na estrada. Melhor se apressar, afinal esse é o coração das terras anãs. Segredo de guerra e do dinheiro, riqueza material ou boas inovações, tudo pode ser roubado das civilizações organizadas. Então então taxa de pesquisa e reduzir a manutenção de todas as unidades do exército. De todos os exércitos. Agora vamos pesquisar aqui então a dos homens lagarto, porque eu vou pegar a cidade deles. Então vamos de volta para o Trog lá, deixa eu ver se o exército dele já está cheio. O exército do Trog tá quase cheio, tem uma unidade dele que é machucada em duas na real. Então vamos se aproximando aqui. Então eu vou mais uma vez, se a gente vai pegar o Rexotal, eu vou pegar essas duas cidades e depois a gente faz a missão de busca, porque senão eu vou machucar meu exército e eles vão conseguir talvez ganhar de mim porque eu vou estar com o exército machucado. Então é bom tomar cuidado. Eu só tenho esses exércitos pequenininhos aqui, meus vassalos não pegam. Então vamos pegar oitão de portos aqui. Vou pegar oitão de portos aqui. Então vamos levar oitão de portos aqui. Oitão de portos. Certo, os portos vassalos vinham. A atenção é pegar o máximo de portos que a gente conseguir. Então a gente sobe aqui em marcha para a Matorca, vamos lá pegar esse aqui. Em Gamir, você vai subir para a torre de Pergamino, possivelmente deve ter Skaibins A gente não viu para onde a galera foi, de uma esfera, você continua vindo para cá Eles tem que estar em algum lugar aqui Eu acho que ele deve ter se aproximado do Forge do Bronze Nada? Caramba, para onde eles foram? Esqueci de desacelerar na vez deles Sartosa Melhor também Ah, eu esqueci de movimentar você Vamos vir aqui para a Elysia Myrmidins Pão de habilidade para quem? Sotir Sequeu Dump Vem para cá, Sotir que é a nossa cidade, então você não precisa nem acampar e consegue se recuperar um pouco Pode descer aqui em marcha Vai recuperar mesmo assim Nosso herói Vem aqui explorar os Reis da Tumba Nesta, eu vou pegar Nesta, eu vou pegar Nesta, eu vou pegar um pouco de dois Casião Ele ENCOURA Vem aqui! Pai, eu vou colocar Nesta, eu vou pegar este video Encontro! A equipe principal Vou só desacelerar na vez daquela tribo para eu ver onde eles estão, porque eu não faço ideia. Um exército grande, uma esfera. Só porque eu saí da cidade. Não tem nem como enfrentar isso aí. Ah, ele subiu. Está indo para a minha cidade esse maldito. Eu não sei. Tchau, não vou usar você. O que está saqueando em Eringrad? Um exército do Ungru Coração de Pedra. Aqui temos um exército menorzinho também. Eu não tenho um muro aqui, então vai ser meio difícil de defender. Se eu usar marcha e chego em Eringrad há tempo? Talvez sim. Então vamos vir para o mar aqui que eu acho que eu chego antes. Uma vez eu consegui entregar Eringrad com o exército. Só vai afastar eles. Talvez. O que eu posso usar? Essa é a chance de emboscada. Vamos usar essa aqui. A gente não alcança ainda. Faltou um tequinho. É triste. A gente não alcança ainda. Ah, pega essa cidade. Pega essa cidade. Por caos! O que? O que? O exército do Malagor está aqui É bem possível que ele faça agora uma Caminho subterrâneo até aqui para Myrmidens, aproveitando que a gente não está lá De qualquer forma vamos vir até aqui Na verdade um passinho para atacar esse aqui e acampar, aí ele não alcança a gente Vou mandar você para vir brigar aqui com o Malagor Vem até aqui Não quero que ele veja a gente chegando Cara coitopincos, melhorar isso aqui, melhorar isso aqui Um desse aqui Um desse aqui Um bosca Você vem até aqui Um bosca também Talvez a gente consiga pegar esse exército Talvez não Você monta numa carruagem agora e... Põe ruína Vem para o mar aqui para chegar logo Tentar atrasar e matar essas unidades aqui Vai ser um adiante, se conseguirem fazer alguma coisa Qual o cara sabe o que a gente tem ainda para fazer aqui? Só para deixar pesquisando Rainhas da Proa de Karekia Azul Vamos fazer essa Rainhas da Aracnarok são um tipo de monstro venenoso Maldito com o qual não se deve mexer Uma rainha venenosa é difícil de matar Mas para reclamar essa recompensa Você terá que enfrentar várias delas As rainhas da Proa de Karekia Azul Ossos do Ofício O que eu vou fazer eu leio Por enquanto vamos só passar o turno E continuar tentando lidar com essa Manada de homiesfera que só está atrapalhando Eu estou em guerra com muita homiesfera Tem uma do Morgror, do Malagor, do Flagelo Homem Até agora o que eles fizeram não foi tão grande Então eu não estou conseguindo recuperar tudo Vamos ver os exércitos do Morgror Do Malagor O que eu vou fazer Então um deles usou o caminho subterrâneo Do Malagor Vocês vão devastar a minha cidade Porque não tem ninguém lá Eu nem vou tentar defender Porque a sua Infantaria é muito melhor que a minha E esse tem muito rebanho de Laminagor Que são bem fortes Então Eu ainda ganhei Beleza Quando eu já desisti O jogo me dá vitória Vai vir os dois brigarem comigo em Eringrade São exércitos bem grandes Vamos tentar né Será que a Ingrádia tem um mapa custom Para a gente brigar e ficar legal Ou vai ser a mesma bagaça de batalha em campo aberto Acho que dá Pelos monstros que eu tenho aqui Acho que dá sim Então eu já salvei né Mas vou salvar de novo E vamos lá Ok Um dos exércitos vai nascer aqui do nosso lado Então eu tenho até pena deles Porque eles vão ser massacrados Sem que eles pisarem aqui Vamos colocar todos os monstros aqui Bem dispostos Mamute aqui Salteadores aqui na direita As carruagens siquinha aqui Na esquerda Todas as minhas montarias aqui Se espalhem aqui Caçadores aqui Nosso general aqui na frente Quem falta Nosso gigante Fica aqui O mamute Um aqui O outro aqui Agora está todo mundo aqui Então vamos começar Todo mundo dar um passinho pra frente aí Pra receber nossos convidados Fecha aqui Muita calma Slow motion Já vem aqui pegar essa galera Sem piedade Vamos sair agora ali Vamos lá derrubar ele Todo mundo atacando todo mundo Ainda conseguimos deixar um grupo fugir aqui Parabéns 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 Vamos acabar com a vida desses homensfera Porque eu não aguento mais enfrentar homensfera Eu não deixo a senhora deles fugir Eu não deixo a senhora Meus mamuts eu preciso de vocês aqui na linha de frente Então por favor, guerreiros firmes, também vem aqui Fechando só o nosso general e os trolls perseguem aquele cara ali Talvez eles matem E vocês tendo uma procurante também Eu quero magia na gente aqui Você já pode começar a brigar aí com esse toureceiro e afins As carruagens empacaram aqui Então esquece o general deles, foca aqui nas unidades que ainda estão lutando Mamute do altar militar dá dano de fogo pra essa galera aqui Vocês vão bater em área A carruagem vem bem pra cá E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se estou indo pra cá Aqui atrás E aí E aí E aí Pode flanquear aqui agora Vamos dar uma olhada nessa bagunça que está acontecendo aqui Nem eu sei o que está acontecendo Só estou clicando para eles atacarem Os mamutes estão apanhando bastante aqui Os mamutes estão apanhando bastante aqui Porque tem uns malditos antigos aqui Atacando a gente A gente A clássica vestida por trás aqui com carroças Que funcionou bem desde o começo da nossa campanha E aí E aí A gente vai empurrando aí gente A gente vai empurrando aí gente Volta para mais uma investida aqui Os nossos mamutes todos correr aí Fihou Mas o gigante ainda está lutando aqui super de buenas Vou pegar esse chamar dele aqui Aí pega o chamar primeiro Depois você pega O general Vai Vocês podem tirar lança aqui no torriceiro deles Os antigos decidiram se juntar ao combate Então vamos para cima deles pelas carruagens Eles usam Melute volta aqui Dá aquela ajuda pra gente Tem 5 unidades deles, eu vou sumir de qualquer jeito Um dos 6 perseguem aqui, um dos 6 aqui O cachorrado aqui é corajoso, hein Morreram 5 cachorros, numa paulada só Eu tento pegar esse chamarulante, eu não quero que ele fuja Não consegui pegar o chamarulante Talvez esse tourecer eu consiga 12 de vocês fugindo, 12 não vai ser suficiente para sumir Você vem aqui Todos vocês perseguindo esse tourecer aqui e acelera Trolls de gelo aqui, salteadores desses caras aqui 9, 3 já era Só tem 1 Esse aqui também já era Realmente não consegue alcançar o cara Tem velocidade de 58, a gente tem 92 e a gente não consegue alcançar ele E acho que já tá bom Vamos perseguir só esses que tem 11 aqui, acho que não vai sumir Perdemos bastante de nosso exército de novo Mas 1.400 uma esfera com infantaria avançada e muito monstro É realmente complicado E a nossa guarnição que tava ajudando só tem infantaria ruim Beleza Vitória pica Beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo Eles perderam bastante A gente só perdeu a guarnição, mas aí tanto faz Vamos matar os prisioneiros No nosso turno a gente vai atrás deles Então não sei a gente tá o exército principal da facção deles, mas Pelo menos esses aí a gente vai cuidar Esse aqui eu duvido que consiga bater no exército do Malagor Com certeza ele tá bem forte O outro exército nem se a gente for parar Vamos vir até aqui Não tem nenhum regimento que eu possa usar pra me ajudar aqui nessa batalha Tá, desci demais Vamos pegar o Rex e o Atal aqui Forma de reposto Cruzada Essa pessoa iria ter se convido o mundo para satisfazer sua série de aventuras sonhadas por batalhas Alcance de movimento de campanha 10% Ok Eu amo meus inimigos Beleza Beleza Ahn Heros Tem um exército machucado aqui agora pra eliminar Então vamos lá Tchau pra vocês Tomara que vocês sejam destruídos com essa batalha Tomador de feras Muitas feras ululam, mas todas tremem diante da minha grandeza Tem um exército machucada Aqui vamos colocar Miasma Que eu não tinha colocado a melhor ainda E ferir Agora pode descer aqui E aí Heros, você, Drus, vai atacar esses caras aqui E esse aqui Menos 2 Só que ainda não destruímos essa facção Tem um exército pequeno aqui E ainda com certeza tem o do Morgor Que deve estar completo Ou não, já que ele está bem fraco aqui Metada de pai, jamais Estou bem tentado a ver o que tem no exército do Morgor Vou tentar vir até aqui Na verdade aqui dentro que vai ser a nossa cidade A gente consegue recuperar E a canta Tem uma melhoria de povoado que eu posso fazer Aqui, aqui Aqui Herg ignora Só dá para encerrar o turno Então eu vou em marcha para encostar no Morgor E forçar ele a cair na minha emboscada Ou atacar ele no próximo turno Vou passar o turno aqui Tinha até esquecido essa galera aqui debaixo Tem uma esfera em todo lugar Fica difícil lembrar de todos E aquele exército que estava aqui em baixo ainda Acelera e vamos ver o que eles vão fazer agora Vai vir os dois Vai vir os dois Atacar o Herg de Sotir A nossa emboscada foi frustrada Com 100% de chance Como? E aqui a gente vai cair na minha emboscada do Morgor Mas... Essa emboscada vai ficar para a próxima parte Porque o vídeo já está grande Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo você na próxima parte da campanha do teu blog E tchau